Olá Brasil, tudo bem? Sou a Alexi, sou francês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre musicalização infantil. Vamos lá! Bom, agora eu vou ter que falar a verdade para vocês. Eu não me chamo Alexi, eu me chamo Elisa, mas eu sou francesa também. E hoje eu quero agradecer muito ao meu amigo Alexi, muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar com vocês. E eu venho aqui para apresentar meu projeto de trabalho. Eu estou fazendo traduções de músicas francesas pelo português, também de músicas brasileiras pelo francês. Então agora eu vou apresentar uma música com o meu amigo Alexi. Nós vamos cantar agora a música muito famosa do Vinicius de Moraes, que se chama A Casa. Eu fiz especialmente a tradução em francês para vocês. Música 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 J'étais-tune maison gaga, car elle n'avaitn ça fond il n » Lui ne pouvaient y entrer nan nan « Il n'y'avait pa de sol dans la maison. Mui ne pouvaient dormir dans le hamac, il n'y'avait pas de mur dans la baraque. Nós não podíamos fazer pipi, não havia de toalete aqui Mas ela estava feita com grande sozinha, número zero, não tinha nada Mas ela estava feita com grande sozinha, número zero, não tinha nada Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chance Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque Pinico não tinha ali Mas ela estava feita com muito esmero, rua dos bobos, número zero Mas ela estava feita com muito esmero, rua dos bobos, número zero Mas ela estava feita com muito esmero, rua dos bobos, número zero Mas ela estava feita com grande sozinha, número zero, não tinha nada Mas ela estava feita com muito esmero, rua dos bobos, número zero Obrigada Obrigada É isso, gente Então, muito obrigado Eu queria parabenizar a Elisa, porque esse projeto é dela Vocês podem encontrar isso no meu canal YouTube, na minha página Facebook E também no meu Instagram Se chama Evei Musicals with Elisa Está escrito aqui Se vocês querem seguir o canal dela no final Vou deixar na descrição e aqui no cantinho o canal da Elisa Agora, se vocês curtem esse tipo de música para crianças Deixem um like e comentem Talvez a gente pode postar mais tipos assim para crianças com versão francesa aqui no canal Bora Brasil Também a gente pode fazer outro tipo de música em versão francesa Que a Elisa é muito boa para fazer isso Compartilha esse vídeo para as crianças Voilà, merci beaucoup, au revoir, tchau